Na grande cidade de Joanesburgo, os bairros de Hilbron e Alessandra são considerados os mais perigosos com assassinatos, roubo e ou assaltos a residências usando armas de fogo ou brancas como práticas diárias permanentes. Carros e ambulâncias em plena missão de socorro a doentes são sequestrados por criminosos nos bairros periféricos, também afetados pela disputa de rotas entre operadores de transportes semicoletivos de passageiros que culmina com ataques armados nos terminais de mini-autocarros. Na cidade do Cabo, a guerra entre grupos rivais de criminosos no famoso bairro Cape Flat provoca luto quase todas as semanas. O ministro da Polícia, Fiquilin Balula, reconhece que os seus homens e mulheres são incapazes de garantir a segurança necessária aos residentes nas duas grandes cidades e quer a intervenção dos militares. Sofreram um crime alguma vez? Sim, já. Que tipo de crime que sofreram? Roubar as coisas que estamos a vender. Agora, a polícia não está a fazer o trabalho? Faz o trabalho, mas não consegue agarrar esses ladrões. Por quê? Não sei porquê. O ministro da Polícia diz que vai trazer os militares para controlar a situação. O que acha sobre isso? Acho melhor. Acredita que os militares vão resolver o problema? Sim, sim. Proprietários de lojas de vários artigos em Hilburn suspetam conivência entre alguns agentes da polícia e criminosos que operam no bairro, considerado um dos mais perigosos da cidade de Johannesburg. Quando eles roubam as lojas, às vezes pegamos as lojas. Então, quando pegamos, mas quando eu chamo a polícia, os policiais eles arrestam. Depois de dois ou três dias depois, eles vão voltar de novo. Essas pessoas que comem dinheiro com a polícia, ele pode ser agarrado agora, mas dois dias ele já estará fora. Matam pessoas, outros ficam um ano na cadeia e saem para fora. É por isso que eles levam chances, muitas chances aqui na Ficatulha. Estatísticas oficiais da polícia sul-africana indicam que 50 pessoas são brutalmente assassinadas por dia na África do Sul por criminosos. São dados que colocam a África do Sul no topo da lista dos países mais perigosos do mundo, fora das zonas de guerra, como a Síria e o Iraque. O efetivo sul-africano de 160 mil agentes da polícia não consegue travar a onda do crime violento na África do Sul. Entretanto, alguns acadêmicos e ativistas dos direitos humanos criticam a decisão do ministro da polícia, considerando que o país não está em situação de emergência.